Diz o ditado que quando nasce um filho, nasce uma mãe. A verdade é que à medida que vamos moldando uma pessoa, constituindo-a como ser humano, vamos nos moldando também. A maternidade nos traz um mundo cheio de descobertas, sofrimentos e aprendizado. Ser mãe é mesmo padecer no paraíso e ainda sorrir a cada novo aprendizado do filho. Hoje vamos conhecer algumas mães que além de muito amor, trilham ao lado de seus filhos todos os dias um caminho baseado na cumplicidade e na luta. Em comum todas elas têm o fato de fazerem parte do coletivo Mães pela Diversidade, ONG de alcance nacional que se coloca como rede de apoio para jovens LGBTs, formada por mães e pais de homossexuais e transexuais. Do amor de ter um filho ou filha, a aventura de descobrir junto deles quem e como eles se identificam no mundo. Quando ela me disse ser trans, ela já estava com 18 anos. Foi quando ela entrou na faculdade e ela se apresentou na primeira semana como Alexandra lá. E com uma semana de faculdade, ela chegou para mim e falou que seria uma mulher trans. Desde criança, sempre ele preferiu brincadeiras de menino. Quando foi no momento que ele me revelou a transexualidade dele, no fundo, impacta um pouco a gente. A Lara me falou que era uma menina trans aos 12 anos. Foi um choque. Não pelo preconceito, mas porque foi um ano muito difícil. Ela me falou isso em 2017, que foi um ano que teve muita violência contra pessoas trans. Casos emblemáticos como o da Dandara. Foi uma pancada. Eu pensei, o que vai sair da minha filha daqui por diante? Eu perdi meu chão, porque eu não sabia o que era ser trans. Foi quando eu aquetei minha cabeça, aquetei meu coração e fui atrás de conhecimento. Eu tive um primeiro choque e depois fiquei feliz. Foi a primeira vez que eu vi minha filha sorrindo. Fazia anos que eu não havia sorrindo. Foi um pouco difícil. É um turbilhão de alterações a partir de nome, a saber, a família, os amigos. Quando você tem um filho que está dentro do padrão, do que a sociedade estabelece, que é o padrão, você tem os medos, né? O medo da violência urbana, de não usar drogas e tal, as preocupações que todas as mães têm. Mas quando você tem um filho LGBT e principalmente uma filha travesti, essa preocupação, ela vai... ela é exponencial. Foi gratificante para mim, cada etapa, cada documento, cada conquista nossa, né? Porque hoje ela já tem todos os documentos, o nome está... já foi mudado em tudo. Anteriormente, ele já estava há três anos trabalhando isso no psiquiatra. Ele mesmo procurou o psiquiatra para se descobrir. Segundo ele, me falou, ele disse, meu filho, por que você nunca me revelou isso? Ele disse, mãe, é porque... Eu também queria me descobrir. Até então, eu pensava que a Lara era um menino gay ou bissexual. Porque na infância, lá em casa, né? Ela sempre brincou com todo tipo de brinquedo. A gente nunca teve isso de... Isso é cor de menino, isso é brinquedo de menina, isso é de menino. O mundo se torna completamente diferente quando se anima. Porque o mundo da gente sem ser mãe, eu creio que é um mundo um pouco vazio, sabe? A felicidade dos filhos da gente é muito mais do que qualquer outra coisa, né? E essa qualquer outra coisa é minha filha. Nunca mudou, nunca vai mudar. É a minha filha que eu gerei, que eu amamentei. Tem que agregar, tem que acolher, tem que amar. Como é bom um abraço de mãe.